Janeiro na Globo, nos estúdios de Walt Disney para os estúdios da TV Colosso, Zé Carioca, vai ser o maior barato, agitando de montão com altos convidados, me aguarde galera, e para animar ainda mais a garotada tem a estreia de novos desenhos, Sonic, uma criaturinha super veloz, afrontando todas, Carmen Sandiego, uma mulher cheia de truques, vivendo perigosas aventuras, e os piratas, um jovem príncipe, encarando os maiores desafios, amanhã, a partir das oito da manhã, na TV Colosso. O SUS é seu, cuidado com o SUS. Proibida a ultrapassagem. Não beba antes de dirigir, respeite o limite de velocidade, pare de se arriscar, use cinto de segurança, evite acidentes na estrada. Obedecer a sinalização é sinal de inteligência. Salvo, de balanço, é no MAP. Lá no MAP. Respeitável público, hoje tem vindo, o biscoito balduco que vem com uma surpresa super legal, para você montar, brincar e colecionar. Doinho com o balduco, peça pra mamãe. Se você quer cabeça e corpo em dia, leia Criativa. Seu jeito, seu tempo, sua revista. Só podia ser da Globo, claro. Com o tornozelo ainda inchado por um mau jeito dado na sexta-feira, o mexicano Herman Silva não participa desta edição da São Silvestre. Terceiro colocado no ano passado, ele vinha empolgado com uma vitória na Maratona de Nova York. Fora da prova, ele acredita que os quenianos são franco-favoritos, mas quer mesmo que o título fique com o latino-americano. Eu penso que o Donaldo tem muito talento, mas não sei em que condição está agora. Eu, personalmente, me daria muito gosto que um latino ou um brasileiro pudesse ganhar a prova novamente. Obrigado. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. O oferecimento Rainha System Kaiser Rexona Power E Gradiente De Steven Spielberg Hulk, a volta do Capitão Gancho A vingança é minha Robert Williams, Julia Roberts e Dustin Hoffman numa incrível aventura direto da terra do nunca. Vamos acabar com isso. Hulk, a volta do Capitão Gancho, nesta segunda em Tela Quente.